E aí galerinha, belezinha, bom dia meu caro torcedor, meu caro seguidor do nosso canal Botafogo, a tradição e o canal do Milton, esse conteúdo também vai para o canal do Milton. Dois assuntos aqui para a gente falar rapidinho nessa manhã de domingo, cara, é domingo, daqui a pouco tem jogo do Botafogo, o Botafogo acabou de divulgar os relacionados para o jogo de daqui a pouco, né? Gatito, John e Raul são os goleiros, os defensores, Alexander Barbosa, Bastos, Cuiabano, Damian, Hugo, Lucas Raul, Luiz Segovia e Mateu Ponte são os defensores, meio campistas, Danilo Barbosa, Diego Hernandes, Eduardo, Gregory, Marlon Freitas e Oscar Romero, Patrick de Paula e Tietchê também, atacantes, Jefinho, olha aí, Jefinho voltando a ser relacionado, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino e o menino e Arley. Beleza? Então esses são os relacionados para o jogo de daqui a pouco, antes do jogo começar, se for possível a gente dá aqui a escalação para você, mas a escalação creio que vai ser aquela mesmo que a gente já comentou aí nas lives. Galera, tem uma outra informação aqui, mais um round na guerra entre Botafogo, John Texto, Botafogo, leia-se, John Texto, e a CBF, a culpa do futebol brasileiro. O John Texto anunciou que vai monitorar todos os jogos do campeonato brasileiro, em tempo real. Ele lançou uma nota, agora há pouco, isso é mais um round, né cara, diante da questão da escalação do Klaus, que foi uma provocação mesmo, a CBF apostou mesmo no Klaus. Uma figura aí que o Texto teceu críticas e suspeições em cima do último resultado de Botafogo e Flamengo. John Texto anuncia que terá monitoramento em tempo real da arbitragem em Botafogo e Flamengo e questiona a escalação de Rafael Klaus. Não deveria ser o árbitro, não deveria ser mesmo. E aí ontem você viu Grêmio e Bahia, Bahia e Grêmio que foi a fonte nova, daí você viu o que aconteceu lá, as declarações do Renato, o Renato está levando o texto a sério. Quer dizer, tudo agora o texto vai ser a referência, né cara? Qualquer reclamação e tudo mais. Ontem o presidente do Guarani também reclamou, enfim. A arbitragem brasileira definitivamente está em xeque, né? Então, vamos lá. Texto. Reafirmou que o clube perdeu o campeonato brasileiro, tá? Isso aqui não interessa. Vamos aqui, eu disse passado é passado e está certo, não vai voltar mesmo. Mas vamos aqui a novidade, né? O acionista do Botafogo disse que o sistema de inteligência artificial vai começar a monitorar a arbitragem em tempo real nesse domingo. A visão computacional vê tudo, cada milissegundo. Então, nesse jogo, prestem bem atenção nisso. Nesse fim de semana, vamos instalar pela primeira vez e podemos fazer isso diretamente da transmissão de televisão. É melhor se construir um sistema de câmeras para as arenas. Mas aí, como ele não tem acesso a todas as arenas, hoje pelo menos não tem mesmo, né? Então, ele disse que... Mas não é o nosso estádio esse jogo, então não dá para fazer. Essa vai ser a primeira vez que a arbitragem vai sofrer esse monitoramento em tempo real. Isso é sério, hein, cara? Isso é sério. É a primeira vez que farem monitoramento de manipulação durante o jogo. É um nível de transparência que é complementar ao que recebo da televisão. Não muda o jogo, mas agora recebo alertas pelo telefone. Quando eu assisto a minha equipe na França, semanas atrás, onde um pênalti não nos foi dado, o alerta apareceu no meu telefone, é como um vá automatizado. Mais tarde no jogo tivemos um pênalti para nós. Talvez não deveríamos ter isso. Tem alerta também, teremos isso em tempo real. Ou seja, a proporção que houver, rapaz, que houver, que houver alguma irregularidade acusada pelo sistema, ele vai receber aquela notificação no celular, como a gente recebe notificação no nosso celular por notícia, por qualquer coisa que a gente acione o nosso sistema de monitoramento particular. Beleza, galerinha? Aquele abraço, hein? Bom domingo para você. Bom jogo. Daqui a pouco a gente está junto. Abração. Tchau. Tchau. Tchau.